Música Presidente da República, condecora Padre João Filgueiras, o Grau Colar Ordem Timor-Leste. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a quarta semana, condecora Padre João Filgueiras, o Grau Colar Ordem Timor-Leste. Condecoração, no dar reconhecimento do Estado do Padre João Filgueiras, o Grau Colar Ordem Timor-Leste. Ter decreto-lei número Ruanulo Barra Rinrocia, Lorong Nen, Fulan Maio, condecoração, no dar reconhecimento do Estado do Estado do Ema Estrangeiro no Cidadão Timor, deve-se ter a contribuição de todas as comunidades Sira e Jairai Laran, nomes da humanidade. O traces do reso Riogueiras, o Grau Colar Ordem Timor-Leste. O grau Colar Ordem Timor-Leste. O grau Colar Ordem Timor-Leste é um episódio do palácio do阿став. A guerra não nos indaham o rosto, o caô Colar Ordem Timor-Leste, o Caio Ans kitty, o Caio Ans di Nenegro, todo o trabalho toutes as comunidades Sira e Jairai Laran policial no Cidadão Timor-Leste. Obrigado. 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 Obrigado.